Tiros no Panorama essa madrugada, viu? O homicídio, inclusive, próximo à sede da RIC TV. A Roberta Cunha vai chegar trazendo os detalhes desse caso. O crime aconteceu no início da madrugada de hoje aqui no Jardim Panorama. O jovem saía desta tabacaria quando foi surpreendido pelo atirador. Uma imagem de câmera de segurança flagrou o momento em que um carro preto chega e o suspeito desce e vai de encontro à vítima. Anderson Marcondes Jr. caiu bem aqui, já sem vida. Ele foi ferido com pelo menos oito tiros. Uma equipe do SEAT chegou a ser chamada, mas infelizmente nada pôde ser feito. De acordo com a polícia, o jovem tem passagens pelo setor policial. O local foi isolado e deve passar por perícia. O corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto Médico Legal aqui da cidade de Toledo e agora as investigações estão a cargo da Polícia Civil. De Toledo, Roberta Cunha. Homicídio registrado então no Panorama. A polícia quer saber se havia alguma desavença, alguma treta entre eles para que pudesse chegar até esse ponto. Como eu disse, foi no Panorama pertinho da sede da RIC TV esse homicídio registrado durante a madrugada. Se você tem informações que podem ajudar a polícia a investigar e a solucionar esse caso, ligue para o 187 ou para o 191. Olha só essa, gente.